O Andrés dá aquela provocada. Esses caras que têm muita ligação, é como o Renato ir para o Inter. Não vai, mesmo que ele não seja mais jogador de tal time, a carreira de treinador seja muito mais volátil, digamos assim, para o principal rival ele não vai. Então o Tsenin não vai treinar o Corinthians e não vai treinar o Palmeiras. Até porque ele tem uma experiência muito próxima, que envolveu o Muricy Ramalho. Quando ele treinou o Palmeiras, ele se arrependeu e o Palmeiras se arrependeu. Ah, ele treinou o Santos, foi campeão da Libertadores. O Santos tem uma realidade diferente em relação ao São Paulo que o Palmeiras e o Corinthians. Então o Senna poderia treinar o Santos, viu, Tirone? Não acho problema nenhum. Agora, treinar o Corinthians e o Palmeiras ele não vai. Não pode ficar tranquilo que ele não vai. Não acho que ele vai nem para um nem para outro. É a ligação. Mas é, né? É isso, ele não vai. Rogério? Agora, eu acho... Eu sei que você acorda cedo para ouvir o Ronaldo Ribeiro. Ei, Rogério, para o Corinthians não vai. Você entendeu bem? Entendido? Não vai para o Corinthians. Não vai. Isso é a minha impressão. Agora, eu acho ele... O Juca falou dos... Ele, Senna, né? O Juca falou que você hoje escolhe o jogo de acordo, muitas vezes, com o técnico estrangeiro. E é verdade, ou o Sampaoli, ou o Kudê, ou o Domenech, que já era assim com Jesus, mais ainda com Jesus. Mas os jogos do treinador brasileiro que você para para assistir, muitas vezes, tem gente que para para assistir o São Paulo do Diniz. É verdade. Mas tem muita gente que para para assistir o Fortaleza do Senna, que é interessante. Então, o Fortaleza do Senna fez um jogo com o Flamengo interessante, bom, do nível, competiu. E dá muita, assim, a expectativa de como o Rogério se sairia numa eventual nova oportunidade num clube de maior repercussão. Ele teve dificuldade no São Paulo, teve dificuldade no Cruzeiro. Então, eu acho que o dos técnicos brasileiros, hoje, é aquele que apresenta maior potencial, o Rogério sempre. Mas, assim, a gente ainda está, pela ideia de jogo, pelo envolvimento, como ele mobiliza seus jogadores, mas a distância ainda dele sair do Fortaleza, qual o passo que ele daria, né? Parece ser óbvio que o sucessor do Fernando Diniz no São Paulo, quando for, quando você... Eu não sei, isso já era possível mais atrás. Agora, o Fernando Diniz dá amostras de que, apesar de ter um setembro completamente desafiador, quanto mais próximo fica a eleição do São Paulo, mais claro fica que ele deve permanecer, pelo menos, até a troca de mandato. Mas me parece claro que, para qualquer dirigente que venha assumir o São Paulo em 2021, o Rogério Senna seria o primeiro nome na cartola, na manga, em qualquer... para o eventual substituição de treinador, porque ele tem um vínculo muito grande com o clube e porque ele saiu de uma forma muito esquisita do São Paulo desta sua gestão. Então, eu presumo, só estou fazendo aqui um exercício, que o próximo clube do Rogério, se for em 2021, um pouco mais na frente, seja o São Paulo, não o Corinthians e não o Palmeiras. Eu acho, eu só presumo, não tenho total, não consigo assinar, mas é a minha impressão.